Salve, salve depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Descendo aí mais uma vez e mano, todo mundo já sabe né, quarta-feira é dia de feijoada. Sou mesmo, isso aí já foi meu almoço hoje e vai ser minha janta agora. Vamos que vamos, é o clássico aí do bi-mundial contra os bi-rebaixados. Estreia do Levizão da Massa né. E estreia também aqui ó, o Mano Arthur com a gente. É nóis, valeu rapaziada. O Murilo Conto vocês já conhecem né. O Murilo Conto sempre presente. Sempre presente. Uma vitória do Santos é gostoso que cara, pode deixar os caras em crise. E lógico né, é sempre bom ganhar clássico, ainda mais para um time que perdeu todos esse ano. A gente não está acostumado com isso, a gente está acostumado a ganhar quase todos os clássicos. Sim cara, a gente está meio chocado ainda, mas esse clássico hoje vai vir para quebrar isso de vez. Voltar até o nosso poderio dentro da Vila Belmiro. Vila Belmiro. Pra cima molecada, pra cima dos povos. Porra. Arthur, quanto tempo que você não vai para a Vila? Dez, santa e pôr. Quatro meses, uma pote de manhã. E aquele jogo batizado de novo. Vai rapaziada, e o jogo hoje? Quanto vai ser essa porra aí? Quatro a zero, três a zero pra nós hoje. Chupa, três a zero. Cinco a um, cinco a um. Cinco, quatro gols do Kaique e um gol do Liverpool. Vai ser três do Kaique e dois do Lucas Lima. Ó, está gravado, está gravado. Dois a zero. Kaique, Kaique e Renato de cabeça. Renato de cabeça, nós vamos cobrar. Dois a zero para o Santos, mano. O Pedrão mostra aí, sempre bêbado, mas ele está com uma página aí. O Pedrão está com uma página só. Equivocada aí do Céia, hein? Nós gostamos de equivocada com o tiro. Contar pro caralho, incentivar o tiro. Hoje é dia de caso. Hoje é dia de acabar com essa zinca aí de perder na vida da Bielma. Ganhar o Clássico de ano. Ganhar essa porra. O Pedrão está muito louco já. Eu troquei Miscala. Depois eu vou trabalhar três noites seguintas, mano. Falando, Feixão, me ajuda, Feixão. Me ajuda, coopera com nós. Eu te amo, cara. Dois a zero e gol de quem? Kaique e Lucas. Ó. Nossa mãe é manchada, a bandeira tremulando. Torcida jovem a cantar, mas que beleza, que beleza. Torcida jovem, chegou pra arregaçar. No intervalo nós entramos, no intervalo nós entramos. O Santos, o espaço público que vai virar por causa do Soiano. São Santos, o campo fraco, vem o Torcedor. Para cima deles, o Torcedor. Só acontece isso. Os Santos e os quatro próprios são no estado. São Santos, o torcedor. 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 Com o coração. É um golpe certo! Vamos aê, vamos aê! É o Tancos! É o Tancos! É o Tancos! É o Sancos! O sentido! 2x0! Eu sou pé quem. Eu sou pé quem. Prazer, viver, E no Santos morrerá o orgulho que vem com o saldo E no Santos morrerá o seu forte Consigui o grande do fervor Seja com a fora a sua sorte Que vencido ou vencedor Que beleza, hoje a jovem chegou pra engançar Ô lê lê, ô lá lá A jovem vem aí e o bicho vai pegar Vai, 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 vai Ai, caralho É o meu riso de minhas lágrimas e emoção Sua bandeira numa ser a história Tire o passado e um presente só de glória Nascer, viver e no Santos morrerá o orgulho que vem com o saldo Ê, acima do Série B Acima do Série B Acima do Série B Tu que és o glorioso Viste o seu bando com amor e emoção Vamo que vamo, metão logo, mano Tá passando da hora, né Santos? É clássico, caralho, mano Viste o seu bando com amor e emoção E aí, esse jogo aí? Ah, cara, por enquanto é aquele desespero, né Não precisa escutar bem, né Vamos ver se no segundo tempo melhora, né Tem que melhorar Seu tom de voz e seu jeito de sono já resumiu muito bem Como foi esse primeiro tempo, cara Salve, salve, rapaziada Vale o jogo da Ed, né Aí, parece sim Beleza, certeza Caralho, tô falando do Paraná Parceirão, é nóis, mano E aí, o que você acha desse jogo aí? Ô, dá pra ganhar, hein Dá pra ganhar Ô, vou ficar aí, grava aí Atenção depressiva, o Ed aqui, ó Praia, o Ed tá muito bom Mostra, ó Os pobres loucos da Praia Grande, você conhece? Pô, eu conheço, cara Eles estavam lá no Paraná Eles estão em todas também, mano Tão em todas Eles estão em todas É, 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 é É, 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 é É, 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 é Enfiou essa bola pro Jean Mota, a condição é boa, põe na área, vê o toque! Em Curitiba, eu e o Lucão demos sorte por cair. De novo, de novo. E ele gosta! É o Santos, é o Santos! Numa marea, de uma leite sobra, se no passado e no prefeito sorte cora! Nascer, viver, e no Santos morrer é o orgulho que vem de hoje. ALEOR, ALEOR! ALEOR, ALEOR! ALEOR, ALEOR, ALEOR! 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 Série B Ê, ê ê, eu sou o invés mundial, e você na série B Ê, ê ê ê! Você aí, time de neve que parece o Guarani Ê, ê ê ê Você aí, time de neve que parece o Guarani DJENPÁS TELA DO DEFOI Se liga, seu Tuzaco, eu vou dizer o nome dos dois Se liga, seu Tuzaco, eu vou dizer o nome dos dois O que me torne? O Santos tirou um pouco o pé e a porcada está começando a gostar do jogo, o que me preocupa muito. Filho da puta! Tem que acordar, mano. Caramba! Vanderlei salvando o Santos desde 1912. Vanderlei me engravida. Falta a pouco, pelo amor de Deus, mano. Quatro minutos. Segura. Eu não sei. Vai acabar. Acaba, juiz. Pelo amor de Deus. Jogando com vontade, ninguém ganha do fechão. Não é mole, não. Jogando com vontade, ninguém ganha do fechão. É Vanderlei. É Vanderlei. É Vanderlei. Bora, eu vou comprar aquela pulseirinha que controla a pressão porque esse time está demais. Talipete, é campeão. E o Vanderlei? E o Vanderlei? É monstro, monstro. Ele avisou. O que eu falei? Gol do Kaique, papá. O Profeta avisou. Ricardo Oliveira, tu é bom, hein? Mas tomar cuidado aqui, não vai ficar difícil, o moleque tem um dó. E o Kaique, ele ainda meteu uma mão na orelha, mano, no Kaique. Ui, o bicho é ruim. Mas, Gabi, você gostou de um debut de jogo? Estou gostando. Estou gostando. Só não gostei do que ele colocou nas noisetas. Só no mundo pra noite. Grande jogo. Brincadeira, né, meu? Fim de papo. Mais uma vitória pro a zero sofrida. Passar chuva ou passar sol, o Vanderlei vai estar lá e vai salvar o dia. E, Gui, pra finalizar com uma caretinha clássica. É, aí sim. É isso, é isso, é isso. E um bom feriado de ir pro Arcos Tristes, que Vanderlei ilumine o feriado de vocês. Amém. É o Santos. Antes da gente esquecer, um salve aí pro Vitor Silva, parceirão, moço. Salve aí, Vitão. Tamo junto. Valeu por ver os vídeos, Vitão. É nóis, o Cachorro Lu. Tchau. 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 Tchau.